Senhoras deputados, senhores deputados, nos últimos quatro anos eu fui presidente da comissão de ciência e tecnologia, ensino superior aqui nesta casa e juntamente com outros deputados fizemos muitos debates, enfrentamentos em defesa das nossas universidades estaduais. Inclusive criamos uma frente parlamentar em defesa das universidades. Lamentavelmente, nos últimos anos, as universidades foram colocadas como um peso para o Estado e como diz em política, a deputada Itadeu Veneres, foram tratadas a pão e água. Mais água do que pão. E a consequência disso, nós estamos vendo hoje. As universidades passam por um momento gravíssimo. As pessoas que não acompanharam, nós vamos rememorar aqui. Por que que nós chegamos numa situação tão grave das nossas universidades? O governo não contratou ninguém, não fez concurso, então a falta de reposição de pessoal, a redução dos recursos das verbas de custeio, praticamente pela metade. E nós sabemos que os terceirizados que as universidades tiveram que contratar para manter os serviços funcionando, eram pagos com recursos de custeio, com verbas de custeio, que foram reduzidas pela metade. Desde 2015, o ex-secretário, que nós não temos boa lembrança, o Mauro Ricardo, ele repassou para as autarquias a responsabilidade, e ali estão as universidades como autarquias, de pagar as chamadas RPVs. aquelas ações judiciais de pequeno valor, até 15 mil reais, as universidades passaram a pagar com recursos próprios das universidades. E quando não tinha, iam lá e bloqueavam as contas das universidades, inclusive dos hospitais veterinários, hospital universitários. Sendo que, essas ações, o Estado que gerou isso, porque não pagava principalmente progressões e promoções. E depois vem a DREM, que as autarquias, tudo aquilo que elas arrecadam de recursos próprios, estão sendo retidos 30%. 30% de tudo que arrecada, volta para o Estado. E aí, muitos desses recursos são vinculados. É o caso do hospital veterinário lá de Londrina, que nós temos um dos melhores cursos de veterinária do país. É a questão da clínica odontológica, é a questão do restaurante universitário, é a questão do próprio hospital universitário. Então, senhores, um dos maiores e mais importantes patrimônios do Estado do Paraná, os universitários estaduais, vivem uma situação de extrema gravidade, sufocadas pela falta de recursos, pela atividade de ensino, para atividade de ensino e prestação de serviços à comunidade. As universidades são instrumentos de desenvolvimento regional, na cidade onde estão instaladas. É difícil imaginar Londrina sem a UEL, assim como Maringá, Cascavel e Ponta Grossa, sem as nossas universidades estaduais. Elas estão no centro do desenvolvimento do nosso Estado. A formação profissional, a geração de conhecimento, a produção de ciência e tecnologia, o serviço de saúde e tantos outros ativos gerados pelas universidades, foram e ainda são importantes alavancas para o progresso do Paraná. As dificuldades enfrentadas pelas universidades vêm de longos anos. Entra governo, sai governo, mas os problemas no meio da universidade permanecem. Falando especificamente da UEL, a situação é gravíssima, com risco de suspender atendimento à população em diversos setores, como a clínica odontológica, o escritório de atendimento jurídico, as pessoas carentes, hospital veterinário e hospital universitário. Deputado Jonas Guimarães, o hospital universitário de Londrina é considerado hoje o maior hospital público do estado do Paraná, do interior do Paraná. Deputado Miquel Caputo. As universidades de Londrina correndo o risco, em pouquíssimo tempo, de suspender atendimento à população em setores críticos, como é o caso da saúde, por falta de recursos. Este ano, este ano, a justiça já bloqueou mais de 3 milhões em conta da Universidade de Londrina. E a universidade gerou perto de 3 milhões de reais. A universidade não tem mais recurso. Se o governo não tirar isso, essa obrigação das universidades, aquilo que está ocorrendo hoje na Universidade de Londrina, vai ocorrer o ano que vem na Universidade de Maringá. está igualzinho. Todo recurso de custeio e de produção vai pagar a RPV. O ano passado, já cederei. Obrigado. O ano passado, eu fiz aqui, eu fiz aqui uma emenda na Loa para retirar as RPVs. Infelizmente, na Comissão de Orçamento, ela foi derrotada. e hoje nós estamos aqui. Nós já fizemos reuniões aqui com os reitores, coordenada pelo líder Hussein Bach. Mas a solução tem que ser para amanhã. Tem que ser urgente. Porque senão vai recair sobre quem as consequências disso. Lógico, sobre a universidade, sobre os alunos, mas principalmente para a população mais carente que precisa dos serviços das universidades, para o atendimento à comunidade. O Hospital Universidade de Londrina, de Maringá, de Cascavel, atende 100% do SUS. É o hospital de fim de linha. E nós corremos esse risco. Deputado Miquel, tem uma parte. Quero cumprimentar o deputado Tercílio, concordo inteiramente com o que foi dito. E dizer assim, né, deputado, o Estado não pode ser incoerente. Com relação ao Hospital Universitário, por exemplo, além do comprometimento das atividades que já desenvolve, e muito competentemente, tem lá um grande investimento já praticamente finalizado, de uma nova maternidade de alto risco, que vai precisar de mais gente para poder ampliar os serviços. além de todo um processo de construção de um pronto-socorro. Então, são investimentos que já foram feitos pelo próprio Estado. Em Maringá, por exemplo, está praticamente pronto, mas sem leitos. Dobrou-se na nossa gestão a questão dos leitos do Hospital Universitário de Maringá, que é um hospital que só tinha 80 leitos. Você precisa de profissionais para tocar isso. Cascavel tem uma ala de queimados que precisa urgentemente entrar em funcionamento, que está praticamente toda ela pronta. Além de uma maternidade de alto risco, que precisa de financiamento para ser concluída e precisa de profissionais para poder funcionar. Por isso, quero parabenizá-lo, deputado Tercílio, sabemos do teu compromisso com os hospitais universitários do Paraná, não só de Londrina, e dizer que, por isso, pedimos o descontingenciamento dos 20% da saúde e da educação e, mais recentemente, pedimos para que a DREM não afetasse a saúde e educação, porque há essa retenção de 30%, que, no meu modo de entender, inclusive, ilegal, porque há essas alvaguardas na própria lei que criou a DRU e criou a DREM. Parabéns, deputado. Obrigado pela parte. Eu que agradeço. Vossa Excelência contribui e tem conhecimento do assunto. Deputado Evandro, tem uma parte. Só para ressaltar um assunto que a Vossa Excelência traz em relação à transferência dos recursos fundo a fundo e o que o deputado Miquel também já mencionou aqui. Os recursos que são repassados via Ministério da Saúde e chegam via Secretarias Municipais de Saúde e estão na fonte 250 das universidades. São destinados aos HUs. Esse recurso também são contingenciados. E aí, toda a fonte 250 de recursos próprios, contingenciados, inviabilizando, inclusive, os concursos vestibulares e tudo. Então, é preciso que a gente tenha, de fato, uma resposta muito urgente e eu me somo aqui ao seu pronunciamento. Parabéns. Obrigado. Obrigado, deputado. Por favor, para concluir. Obrigado pela contribuição. Eu queria conclamar aqui os deputados, deputadas, particularmente o líder, Rosenbach, para que a gente pudesse sentar e definir essa situação e dar tranquilidade, não só para quem trabalha, para quem estuda, mas, principalmente, para quem depende do serviço das nossas universidades. Obrigado. 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 Obrigado.